Bom dia meus amores, vamos tomar café da manhã, com bolo e café com leite O cachorro se soltou, o cachorro se soltou, o cachorro se soltou, o cachorro se soltou e pegou na roupa pequena O cachorro desceu de cabeça abaixada, não tá boa O cachorro que me deram Seja, a gata querendo beber o meu café vou botar aqui dentro das pernas no copo sinal O gato vai beber Não vou ficar sem nada Volta aqui Bolo resfriado Chocolate com noce de leite Vou fazer comida Acordei tarde Vou ficar com noce de leite 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 Muito bom 5 minutos Deixa muito like nesse vídeo Curte, comenta e compartilha Sejam todos bem vindos aqui Beijo da Maiane Bem curtinho A nordestina Tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí